Eu gosto dessa música, cara. Eu também. Tem muita gente que vive aí nessa vida. É. Minha vida se calma, eu não sou de você. Não acontece o meu amor é que viver aqui. Longe de você. Longe do céu, marido. Longe do céu, marido. Que me acompanhe, já temos tempo. Vem ter você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Quando vem nova, quem vem pra molhar? Essa noiva que é você. Pra mim você é linda. Dona do meu coração, que bate o campo. Quando te ver, é a verdade que me faz viver. O meu coração, quatro anos te ver. É a verdade que me faz viver. Algo de novo, eu gosto de triste. Não sou Jesus que quem sabe ver. Minha vida se gana, me passou de você. Longe do tempo, eu vou ter que viver. Longe do céu, marido. Longe do céu, marido. Não sei o que há, que me acompanhe, nem tem tempo. E se você é a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Não tem nada que vem pra molhar. Essa noiva que é você. Você é linda. com o meu coração,해도姓. Com o meu coração, bate tanto com a fuck. Não tem nada que vem. É o nome da rock? Essa é a de me kan,icky. Fala na road. Sou profissional. E na verdade que me faz viver. Com o meu coração, bate tanto com a fuck. E na verdade que nem pode viver. Com o meu coração, bate tanto com a fuck be. Na verdade que nem pode viver. Obrigado por assistir.